Bom galera, nesse insight que eu tive aqui em Punta Cana, eu fiquei pensando uma coisa bem interessante para falar para vocês aí. Muitos querem começar uma empresa, mas muitos não sabem que nome dão para ela. Então eu vou dar um exemplo aqui. Quem antigamente conheceu aí o Geração de Valor do Flávio Augusto, aquele empresário brasileiro que vendeu a sua escola de inglês, depois investiu num time de futebol e voltou para o inglês novamente. Quem não lembra dele? Ele tinha uma empresa, aliás, ele tem uma empresa chamada Geração de Valor. Só que antigamente na Geração de Valor era só a Flávio Augusto que publicava. Tudo que vinha na Geração de Valor era Flávio Augusto. Agora não, agora criou um aplicativo, ele criou vários insights com várias pessoas lá, como o Rick também que sempre está lá. Então agora é melhor chamar Geração de Valor. Agora um exemplo da Empiricus, que é aquela empresa que te auxilia a fazer investimentos. Lá tem muito pessoal, muitas vozes que falam pela Empiricus. Então lá o interessante é a empresa ter um nome. Agora é isso que eu falo para vocês. Se você vai criar um canal do YouTube, se você quer criar algo aí com a sua identidade, o que vai ser postado nesse canal? Vamos falar um exemplo de você criar aí uma fanpage, um canal do YouTube, que só você vai postar. Vamos supor, só eu, Dr. Pimenta, vou criar um canal e só eu vou fazer postagem nesse canal. Para que que eu vou dar um nome de tipo Pimenta Linda Graup, um exemplo? Sendo que só eu vou fazer postagens lá dentro. E todo mundo só vai ver postagem no Pimenta Linda Graup, de Dr. Pimenta, Dr. Pimenta, Dr. Pimenta. Então não há necessidade disso. Então pense muito nisso. Se você for criar algo que somente você vai postar, então dar um nome para essa empresa, para esse negócio, ou usar o seu próprio nome, tanto faz. Aí vai de você. Agora se você for criar um negócio que sim, mais gente irão falar dentro desse negócio, tem mais pessoas que vão publicar e irão falar dentro do negócio, aí sim é interessante ter um nome diferenciado. Tá bom? Espero então que vocês tenham gostado da dica. Não esqueça de curtir, compartilhar e favoritar muito todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo. Um super beijo e até o próximo.